Tá envolvido num jogo mais complicado A cada fase que é passada Tu fica mais odiado Se a missão é impossível Disso aí eu já não sei Não quero ser o Tom Cruise E tô com as mães igual CJ Eu não creio que o destino de ninguém está traçado Azar de quem se deixa acreditar que é fracassado E para você não vai Já disse que você não vai Evoluo, vou atrás e o rei Isso é batalha do completo E na favela Roma Eita caralho, eita desgrama É batalha do completo e minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Vambora ver É o drama com a camisa do antes de meu mano Cês sabem que agora vou causando seu problema Lembrei até do filme que é o procurado Só que eu sou o procurado Entrei pra acabar com seu sistema E aí tá vendo que é sua zima É muito fraca É farsa como rima Você rima nessa praça Sozinha tentando falar comigo Nada passa Sua rima não fala comigo Ela não faz nada Cê até fala o procurado Pode falar Mas cês sabem que sua rima é verdadeira Tanto quanto a balacuva Por isso, mano Sabe que eu venho improvisando Cês sabem o freestyle, mano Com certeza eu tô falando Você é fraco Procurado Meu parceiro Nessa gás Se deixou se alienar E matou seu próprio pai Eu não fazia inteligência Cê sabe, meu mano Que cê não pega Pois isso é referência Falou se alienar Só que é descostume Falando de efeito Logo, você que usa alto tune Aí você é muito fraco Pra entender Só que é mentira Pra comover E não pra subverter Mas cê sabe, meu parceiro Cê não pode Aquilo ali é elemento do trap Tipo o break do hip hop Cê sabe, na batida Se eu usasse o alto tune No trap Iam falar que é hipocrisia Só que você veio falando aqui De defeito Sua zina em alto tune Chama de defeito Falou que é elemento Pra mim Não tá perfeito Porque elemento é break Isso sim eu bato no peito Não é só break Meu parceiro Essa é a verdade É também grafite Rima e flow E isso tudo Que é uma arte Por isso, meu parceiro Isso é arte Meu mano Na levada Mas sua rima é feia Eu chamo de arte Arte abstrata Arte abstrata Só que não foi concreto Sua zina é muito fraca Por isso falo que não é foda Você acha que o rap Tem cinco ou elemento O hip hop Na verdade Já tem nono Como moda Tipo moda, meu mano Calma, pode ficar assim Mas cê sabe Que essa moda Não vou seguir Cê falou concreto Meu parceiro Essa é a verdade Sua rima é tão verdadeira Quanto a feminista Ajuda a bater uma laje Boa, meu mano Feita de drama Especial dia 20 de abril Tá ligado Isso aí Coloca todo mundo Com a rapaziada E aí, tá aí Ah, 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 ah Falei a arte de feminista Numa laje Meu parceiro Meu mano Cê sabe que Tipo antes Com certeza Eu até acho feminismo Numa parada Importante Mas cê calma Mano Com certeza Olha que cê sabe É tipo um gênio Eu não venho Eu não venho pra batalha Pra poder feio Um cara polêmico Só falei uma parada Assim Com certeza Mano Pode pá Depois lá No Youtube Várias feministas Nos comentários Vão me mutilar Mas foda-se Mano Com certeza Ah, agora tá ligado Mano Pode pá Esse verso Mano Eu só venho aqui Nos meus quatro versos Me explicar É Fala mano De se explicar Agora passa o genocídio Porque é verdade Só que a gente Acabar também Com feminicídio E a gente tá vendo Falei feminista Bater uma laje Isso aí é uma verdade Só que Quando ela não bate uma laje Ela ensina como é que Faz uma grave Com uma gravidade E aí Memo embolando Cê sabe que Eu volto na rima Ele Tenta bater de frente Só que minha zima Que faz a chacina Pra você ver Falou até não Pra batalha de charingão Por isso que é um bobo Sua zima Nunca é charingão Porque cê nunca consegue Olhar o olho no olho Meu mano Cê sabe que É tranquilão Por isso que eu não olho Pois eu não quero Fazer medo Na minha escuridão Por isso que cê falou De feminista Meu parceiro Mano Barigado Eu vou adiante Foda-se Mano Eu faço de novo Porque eu até esqueci a ponte Cê esquece a ponte É normal Só que cê falha Mano Essa aqui Que é a versão Porque cê não precisa Olhar no olho Porque cê não sabe Tá entendo a própria escuridão Aí Cê tem que entender Meu mano Sozinho Mas tá tipo no praxe Porque cê não sabe Que é escuridão Escuridão E vem ao redor Tipo Itachi Ah Tipo Itachi Meu mano Com certeza No improvisado Bacana Você Itachi Vivi na escuridão Mas na verdade É um ingrato Por isso que cê tem que pegar Essa visão Mas tá ligado Tranquilão Cê mata toda a aldeia Que cê criou E bota a culpa Na própria escuridão Não é escuridão Mano Cê sabe que agora Vou até amanhã Cê não entende Pra salvar a aldeia Eu matei meu próprio clã Cê tenta entender Meu mano Assim é minha trilha Tipo eu mato O meu clã Porque é o rap Aqui da batalha Que é minha família Então eu sou tipo Itachi Cê sabe meu mano Que você é menino Eu mato O meu próprio ego Meu parceiro Na batalha Aperto a mão do inimigo Que é na pegada Que sempre cês quer Tá ligado Meu parceiro Eu faço essa parada Azul que eu gosto E nunca tem miguel Conheço esse tipo de cara Mano Na rima que só fala bosta Sempre na frente E aperta a mão Mas quando vira É sempre faca nas costas Cê tenta entender A escuridão Como que eu já falei Agora é manguei Agora vai ver Cê perdeu nessa lei Terceiro Três tudo e quem bota É os moleque Conhece 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 Sabe meu mano Na rima Sabe prova Eu sou o MC Só que eu venho no esforço Acabando contigo Como o Rock Lee E aí cê tenta bater de frente Suas rimas Que sempre vai ser uma descada Como o Rock Lee Batendo na sua armadura Com um cara Você falou até de Rock Lee Meu mano tá ligado Você é ausente Mas já que é voadora Me chama e o Gimbeck Ou até me chame de Liu Kang Volta o Gimbeck O Gimbeck Do meu parceiro O Gimbeck Cê sabe que então qual que é Não falo do laranja Eu falo do O Gimbeck É subidão de três pés Sabe agora Tá aqui no Yokut Porque sua zima É muito fraca O Gimbeck Só que eu sou protetor Protegendo os mamudes Tá vendo meu mano Sua zima Que é muito fraca Sua voadora é de pé Só que eu vou de joelho E ainda boto ele bem na sua cara Mas eu gosto mesmo É do piano Mano Cê sabia agora Olha pode pá Cê sabe agora Meu mano No freestyle agora Eu só venho pra argumentar Meu mano Com certeza Olha só Tá ligado Que é nessa batida Já que eu gosto de piano E gosto de brigar Então pode me chamar Até de Eu tô de briga Mano agora falou sua besteira Nossa Ele é o cão de briga Não tá batendo Acho que não tirou a coleira Eu falo de piano Agora como é que convém Porque de piano Tô loucando Também Segue surdo Como o Beethoven Eu não tirei Meu mano Você fez a coleira Tá ligado Olha Cê não cai Eu sou tipo Sergão na coleira Meu parceiro É tipo David McQuarrie Mas fala Você não sabe Então pode parar Quando eu tiro a coleira Do meu conhecimento Ninguém na batalha Vai controlar Quem vai te controlar Mano na rima Você já deu dói Ele é tipo David McQuarrie Não tem mais duas cabeças Eu acho que as duas já foi Você não sabe Você não sabe Você não sabe Ele é bom Gente no último Cê sabe Minha dima Acaba no inferno As duas já foi Cê sabe Meu parceiro Tá ligado Então pode parar Mas tá ligado Que eu sou tipo Híbrido Corta um E cresce Do outro lugar Tá ligado Meu parceiro Mano Você é doido Corta todas as cabeças Não corta do meio Pois não do meio Basta em fogo Basta em fogo